Bem, é isso aí. Os meninos que já tinham tomado simbolicamente o quarto Luripop, agora eles estão arrumando. Disseram literalmente que se apossaram e que o Elique se dane. Que eles vão ficar no Luripop agora e que eles são donos. Vamos ver se a sorte continua, hein? Vamos ver se o quarto não é amaldiçoado mesmo.